Olá, amigos! Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto. Sempre uma felicidade enorme estar aqui com vocês e hoje recebendo o Valia Loureiro, que você já conhece, nossa parceira aqui do Ponto a Ponto, que sempre vem conversar com a gente, trazendo suas poesias também, né? Já veio várias vezes para apresentar suas poesias, mas para conversar sobre a doutrina, sobre assuntos da sociedade, aquilo que nos tange, que mexe nas nossas vidas, que faz parte da nossa rotina. E hoje o assunto é a criançada, né? A gente vai falar um pouco sobre a criança, sobre os filhos, e tendo como base o que Jesus disse, deixar vir a mim as criancinhas, que a gente possa entender melhor o que tanto ele quis dizer com isso. Valia, seja muito bem-vinda! Muito obrigada! Boa tarde a todos! Que possamos ter uma tarde de trabalho bem produtiva, conversando sobre esse tema apaixonante que é a criança. Valia, Jesus dizia que para que a gente herdasse o reino dos céus, a gente tem que se comportar, se portar como uma criança. Por que ele dizia isso? Assim, assemelhar-se à criança. Então, assemelhar-se à criança no sentido da pureza, no sentido da inocência, onde a gente, no nosso crescimento espiritual, a gente tem que buscar voltar esse sentimento de pureza de alma, de falta de preconceito, de falta de marcar a vida por atitudes drásticas, por sentimentos negativos. A criança é aberta, a criança é receptiva, está sempre pronta a aprender, é humilde. Então, nesse sentido, Jesus assemelha aquele espírito que deseja encontrar a plenitude, que é o reino dos céus, a voltar a ter essa semelhança com a criança, que é aberta, pura e despreconceituosa. E aí a gente vê agora a responsabilidade dos pais, na educação dos filhos. Pegando o gancho dessa sua primeira resposta, eu acho que a primeira é manter essa criança viva, né? Educar, mas sem matar a criança. Mas qual é a maior responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos? A educação dos filhos é de extrema importância e é missão dos pais. Está lá em O Livro dos Espíritos, na questão, se não me engano, a 208, de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos nos ensinam que os pais têm a missão de redirecionar aquele espírito que eles recebem, que vem da reencarnação para mais uma missão, mais uma tentativa de crescimento espiritual. Então, o pai tem a missão de educar os seus filhos redirecionando-os sempre no sentido do bem, sempre no sentido do crescimento espiritual. E nesse sentido é importante a ação, porque só palavras não adiantam. Então, os pais têm que exemplificar aquilo que pregam. E a gente vê muito hoje em dia aquela lei do que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Um pai que fala para o filho que é errado dirigir e beber e dirige e bebe. Então, principalmente para os adolescentes, essa identificação com a questão da ação é bastante importante. E a criança, o pai e a mãe têm que estar sempre presentes no seu dia a dia, têm que estar sempre observando o comportamento do filho e nunca achando que pai e mãe têm a função apenas de provedor. Quando a educação verdadeira dos filhos, ela não se dá na escola. A escola é lugar de instrução. Os filhos são educados no lar. E nós devemos entender que essa educação passa por uma boa evangelização. A criança evangelizada, ela tem toda a oportunidade de se tornar um adulto de bem. Alguém que vai se encaminhar na vida como sendo um cidadão responsável, um cidadão verdadeiramente, no sentido da palavra, aquele que utiliza-se dos seus direitos e deveres sem ferir os direitos e deveres do outro. Você falando da evangelização agora, me veio à mente a seguinte questão. Eu, pelo menos, conheço casais que são de religiões diferentes. Nesse momento de você passar a criança por um processo de evangelização, do conhecimento de uma doutrina, quando já não existe essa igualdade entre os cônjuges, dessa ideologia, digamos assim, como proceder com a criança? Como evangelizar, respeitando ali a diversidade das famílias? Se não existe um consenso sobre qual, vamos dizer, qual religião, sobre qual caminho se conduzir aquela criança, se conduz a criança no caminho do amor. O evangelho de Jesus, em sua parte moral, ele é universal em qualquer uma das religiões. Então, conduzindo a criança a se observar o ensino moral do Cristo e traduzindo esse ensino para a linguagem comum, através de exemplos, através de historinhas, mesmo que não se conduza a uma casa espírita, ou a uma catequese, ou a uma escola dominical, qual seja o ramo religioso que se siga, é importante que essa criança tenha esse contato com a divindade, tenha esse contato com a moral, para que ela se conduza no caminho do bem. Eu acredito que a gente não pode dizer que a evangelização, ela só possa ser feita se for na casa espírita. O sentido não é procurar adeptos. Kardec não fazia nem essa questão. O sentido é se conduzir na questão moral. E a criança, na questão moral, ela pode ser conduzida até dentro do próprio lar, pela vivência dos pais. A Tereza de Calcutá dizia que família que reza unida, permanece unida. Então, o próprio evangelho no lar, mesmo que não siga os moldes que nós fazemos, nós espíritas, mas uma leitura da página evangélica, uma historinha contada, uma exemplificação é também uma evangelização. Há pais também, que às vezes tem por opção de dizer não. A gente deixa a criança livre, quando ela tiver maturidade suficiente, aí ele vê que rumo, se vai ter alguma religião, se não vai ser ateu. O que a gente pode entender nesse sentido? De deixar tão mais para frente esse contato com a divindade. É um grave erro, porque sabemos, a própria pedagogia diz isso, que a criança até os 7 anos de idade, ela está mais maleável a adquirir a educação. A educação se faz até, até os 7 anos ela é mais intensa, e dos 7 aos 14, 15 anos de idade, então é onde a gente pode influir no comportamento do filho. Depois disso, a personalidade já está formada, e torna-se difícil qualquer adequação, qualquer adquirição de algum conhecimento nesse aspecto. É o mesmo que se faz, uma criança que precisa tomar uma vacina, e o pai se nega a dar a vacina à criança, porque a injeção dói. Então, eu acho que é um contrassenso daquele que tem por missão a educação do seu filho, que tem por missão a orientação para que ele se torne uma pessoa moralmente digna, moralmente sã. Então, é um grande erro. Olha, uma coisa que a gente vê constantemente, que a gente constata, é a falta de preparo dos pais nessa missão. Eu não sei se quando a gente compara com os nossos pais, a gente vê a diferença, se a gente achava que, sei lá, que os nossos pais estavam mais preparados, a gente tinha essa percepção, mas a gente às vezes percebe hoje os pais sem essa noção da sua responsabilidade real de educar os filhos, e às vezes, muitas vezes, como você bem falou, às vezes delega à escola, a outros espaços, a missão de educar que é sua. Por que você acha que houve essa mudança tão grande nos padrões, ou que realmente os pais estão despreparados? Eu vejo que a vivência odierna, ela se baseia não no ser, mas no ter. Então, os pais estão preocupados mais em trabalharem, em conseguirem dar maior conforto material aos seus filhos, o brinquedo da moda, o celular da moda, esquecendo muitas vezes da presença física, da atenção, da necessidade de observar os valores pelos quais aquela criança está seguindo, os programas de TV que elas assistem. Então, o pai tem que ser um filtro, o pai e a mãe, claro, são filtros na vida da criança, reeducando, redirecionando essa criança no caminho do bem. Se um pai e uma mãe sentem dificuldade disso, acham que a função deles é dar o luxo, é dar o material, e esquecem de dar esse aporte moral, esse aporte afetivo, eles futuramente vão sofrer as consequências. É por isso que a gente vê hoje em dia tantos adolescentes se suicidando, que é um quadro triste que se observa. Adolescentes com problemas voltados à questão das drogas, a questão da depressão, cada vez maior com o número de adolescentes, por falta desse acolhimento moral. Antigamente, as coisas andavam mais devagar e as mães e os pais tinham mais tempo de dar atenção aos seus filhos, não olhavam só a parte material. Então, é importante que a gente faça uma reflexão a respeito disso. Qual o tempo e que qualidade de tempo eu tenho dado a meu filho? O que é que eu tenho dado de mim, de bom, de moral, de leal, para que ele aprenda comigo, e não apenas o material? Eu acho que essa mudança também é em decorrência da mudança da própria sociedade. Você falando aí, antigamente, realmente, normalmente as mães, em sua maioria, estavam em casa, acompanhavam mais de perto. Às vezes, até o pai, à noite, quando chegava em casa, acompanhava, perguntava, questionava. Existia o hábito de fazer as refeições juntos. Hoje, os horários não batem mais. Mães e pais têm as suas atividades fora de casa. E, realmente, esse contato ficou mais estreito, ficou menor, ficou uma coisa mais curta. e, às vezes, mesmo em pouco tempo, ainda é insuficiente. Exatamente. É a cultura do ter que se sobrepõe à cultura do ser. E havia também a presença dos avós, que eram também uma ajuda para o pai e a mãe, a presença do avô e o avô presente também como modelo, como exemplo, que hoje em dia existe esse distanciamento das crianças aos dos avós. Os avós mais modernos muitas vezes se negam a serem avós, a ser aquela avó que acolhia, que botava no colo, que dava a fatia do bolo, aquela avó mais maternal. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas de terceira idade também se negam a esse papel e que é tão bonito e é tão importante na vida de uma criança. Outro problema relacionado às crianças que a gente vê, principalmente nos últimos anos, é o fato de muitas vezes na educação ou no comportar-se, no interagir com a criança, se tratar a criança como um adulto. Ver aquela criança como um adulto às vezes nas exigências, às vezes nos comportamentos que não deveriam ser de uma criança e sim de um adulto, mas que a criança acaba adotando por ver, por ter acesso e não ter a devida orientação. Então, como é que a gente pode ver, discutir, nesse sentido, o quanto deve ser prejudicial essa criança ter esse processo de ser adulto à adultização antes da hora? É uma questão muito complicada e muito perniciosa para a criança essa adultização. Tanto em obrigações de que a criança hoje em dia, por pressão dos pais, não tem tempo de brincar, porque são colocadas em cursos, em atividades e a criança não tem um tempo livre de conviver com outras crianças para o mágico. Toda pessoa necessita de desenvolver dentro de si a fantasia, o mágico. A brincadeira é quando você com um simples carretel de linha e um cordão, você fazia um carrinho com um pedaço de pano, você construia uma boneca. Então, hoje em dia, isso nos foi roubado. E são exigidos comportamentos das crianças e as crianças são colocadas frente a situações como você disse que não são adequadas à sua idade. A questão de dizer que a criança namora, criança não tem que namorar, criança é criança. A criança tem que respeitar a sua inocência, tem que respeitar o tempo da criança. Os programas de televisão, hoje os programas infantis, eles são voltados a fazer muita violência a essa questão da adultização da criança. Impõem também à criança a questão do consumismo e fogem do mágico. Quando você pega um livro de Monteiro Lobato, você vai ler Reinações de Narizinho e você pega um programa atual ou um livro atual de história, você vê a diferença que tinha desse lidar com o mágico. E isso é uma perda, felizmente, é uma grande perda. Então, eu acho que o pai e a mãe, eles podem ajudar a voltar a contar histórias a seus filhos, a reunir os filhos e contar histórias. Claro que a gente tem que adequar para o mundo atual as coisas, mas procurar ir aos poucos resgatando esse mágico na vida das crianças. Deixar as crianças criarem histórias, conversar mais. Eu acho que a conversa entre pais e filhos é o que está faltando para ser esse ponto de ligação, de transmissão de valores. Porque o que a gente vê hoje em dia são as pessoas, os pais, as mães e os filhos ligados na internet, no celular e o silêncio imperando entre eles. É, a gente costuma até ver assim, até com a fartura, a gente vê vídeos de crianças com danças e conversas de adulto, e às vezes até comportamentos, e às vezes a gente vê todo mundo achando muito engraçado, muito bonitinho, mas quando de fato se torna um adulto e tem aqueles comportamentos, às vezes a mãe e o pai que viu a filha, digamos, rebolando pequenininha, achou muito bonitinho, mas quando se torna uma moça aí já quer que não tenha mais, não quer mais que tenha esse comportamento. Aí muda, né? Antes era um padrão, um comportamento aceito, mas na frente já não é mais. E a gente vê também essa questão, você falou, criança não namora, existem até uns órgãos, né? Que fazem essa campanha, né? Da criança ser uma criança. Exatamente, é a erotização precoce da criança, inclusive políticas públicas que querem erotizar a criança, querem trazer com aqueles kits, com aqueles cartilhas, que querem trazer a educação sexual de uma forma totalmente equivocada para a criança, porque o sexo não tem nada de feio, não tem nada de pecaminoso, mas tudo tem seu tempo, tudo tem que ser aplicado e ser mostrado de acordo com o interesse da criança. E com o nível de entendimento que ela possa atingir, né? E com o nível de entendimento. Não se pode querer gerar frutos maduros daquilo que ainda é verde. Então, isso só faz equivocar cada vez mais a cabeça da criança, só faz entender valores morais totalmente equivocados, diferentes. e isso vai totalmente em afronta a questão do que Jesus diz, deixar vir as minhas criancinhas observando a questão da inocência. Você falou também com relação à mídia, do incentivo ao consumismo. Eu converso com muitos pais e eu vejo às vezes, não, quando a gente procura às vezes um canal a cabo, que tem uma programação melhor, que talvez não passe determinados conteúdos que sejam exclusivamente infantis, mas a gente vê nos intervalos propagandas estimulando o consumo e as crianças enlouquecem atrás de determinados brinquedos, é tanto que às vezes é uma febre, é sempre aquele brinquedo, mas é aquele brinquedo que a mídia está anunciando no momento. Então, existe todo um comportamento social que induz a isso, a consumismo, a erotização, e essa adotização da criança, que, como você disse, vai em contramão o que Jesus disse, de permanecer essa inocência, como a gente falou lá no começo, que é na responsabilidade dos pais, de fazer com que seus filhos vão crescendo, vão amadurecendo, mas sem perder aquela essência de criança, que é o que vai trazer as ferramentas para ser o homem de bem. Exatamente. A gente vê nessa questão, muitas vezes, os pais se eximem da responsabilidade do cuidar da criança, do ouvir a criança, do ver a criança, até em dar aquele brinquedo do momento, aquele brinquedo da hora, como forma da criança deixar de lhe perturbar. A criança está querendo conversar com o pai e a mãe, menino, pega aqui, vai jogar esse jogo aqui no celular, pega o tablet, para a criança calar. Então, não percebendo que aquele era o momento de prestar atenção, aquele era o momento de conversar, de procurar saber da vida da criança, do que é que ela gosta, do que é que ela sente diante de determinadas situações. Então, é preciso a doação maior. Pai e mãe não doam só o óvulo e o espermatozoide, não, ele doa a vida aos filhos. A partir do momento em que a gente decide ser pai e mãe, a gente é pai e mãe para sempre. Não é pai e mãe apenas naquele momento em que gerou a criança. E nas horas vagas. E nas horas vagas. Com a tecnologia, como você disse, as crianças sempre, hoje já, praticamente, nascem com o celularzinho na mão, o dedinho já vai no automático. Então, tem muito acesso às tecnologias e à internet, que, apesar de ter muitos benefícios, mas é um campo muito vasto, muito amplo, onde a criança pode ter acesso a muitas coisas. E nisso, a gente também vive num momento em que a sociedade, ela está discutindo os seus conceitos, os seus posicionamentos, aquilo que se achava correto, o que não se acha, as pessoas estão questionando, trazendo muitas coisas e alguns assuntos chegam a ser polêmicos. A gente vê muitas questões com relação à sexualidade, drogas, família, os mais diversos assuntos sociais, a gente vê a polêmica, as discussões nos grupos e nas redes sociais, principalmente. E aí, muitas vezes, por essas crianças estarem sempre conectadas, viverem nesse mundo conectados, elas têm acesso a esses temas polêmicos, que às vezes elas nem entendem muito bem porque elas ainda não absorveram os conceitos que nós já temos e que estamos discutindo. Aí a pergunta é, como discutir um assunto polêmico? Porque às vezes vem a mãe, pai, o que é isso? Por que as pessoas estão falando assim? Por que estão fazendo dessa forma? E às vezes, pai e mãe ficam naquela saia justa. Então, como você discutir com essa criança um assunto polêmico, mas sem ferir esse respeito à inocência, à idade e ao entendimento dela? Primeiro ponto que eu considero é que a gente não deve mentir. Porque aquela informação que essa criança não pega com a gente, ela vai pegar lá fora. Então, se ela pega a gente no contrapé da mentira, ela vai... O que é que vai gerar na cabeça dela? Por que é que meu pai não me falou a verdade? O que é que ele quer esconder com isso? Mas a gente também pode ir filtrando essa informação de acordo com o grau de entendimento dela e até onde vai a curiosidade dela. Você pode ir testando. Eu acho que isso é de casa a casa. A gente não pode ter uma receita pronta para isso. É de criança para criança. Há aquela que vai se contentar com... Olha, isso aqui é coisa de adulto, lá na frente você pode... Você vai saber mais, você vai ter mais condição de entender, mas vai ter criança que não vai se conformar com isso e vai querer saber mais. Então, você vai tendo que ir soltando aquilo de acordo com o nível e com, vamos dizer, com a intensidade com que essa criança quer saber de determinados assuntos, de determinadas informações. a pior situação é a mentira. É o negar e dizer menino, não quero nem saber, não quero nem ouvir isso. Não é assunto para você. E negar, falar, porque ele vai procurar saber em outros meios. Eu acho interessante isso que quando eu tinha os meus pequenos, na questão da educação sexual, eu sempre expliquei da forma correta de onde vinham os bebês. E uma vez eu fui confrontada com uma mãe de me dizer, mas você já contou a sua filha como é que a criança nasce, como é que a criança é feita. Eu disse, eu ia mentir, a gente tem que dar o natural. A partir do momento em que há a inquietação de saber, a gente tem que ter a resposta certa a dar. E saber como dar essa resposta. Como você falou, as crianças, elas questionam e não se conformam com isso para depois. Eu lembrei da minha sobrinha mais nova que uma vez me fez uma pergunta aí eu respondi e aí quando eu cheguei em casa eu disse a minha irmã que ela me fez essa pergunta. Ela fez, há dois dias atrás, ela me fez a mesma pergunta da mesma forma. Então ela perguntou à mãe, perguntou a mim e confrontou a resposta das duas para ver se ali ela pegava algum deslize ou meu ou da mãe. E é interessante como você falou, é a verdade. A verdade. E uma vez eu vi um especialista falando e eu achei que seria talvez a grande dica para os pais. Antes de responder, saiba o que a criança já sabe sobre aquele assunto. Exatamente. Porque às vezes os pais vão ou vão além do que era necessário ou às vezes falam o que eles já sabem que não é assim. Exatamente. O que você sabe sobre isso? Onde você ouviu falar sobre isso? E aí a gente vai tendo a dosagem. A dosagem, né? Mas realmente é um assunto que a gente tem que estar bem atento porque às vezes as perguntas surgem nos momentos mais inusitados e a gente tem que ter essa consciência que as crianças hoje vivem nesse mundo conectado. Exatamente. E tem que saber que a gente tem que responder com naturalidade sem colocar aquilo como algo estranho algo ruim mas com naturalidade a gente tem que chegar naquela questão. Induzir levar a criança a entender as coisas da vida com naturalidade e mostrando os vários aspectos que existem nas coisas. Interessante isso porque às vezes você tem um ponto de vista e às vezes você colocar só o seu ponto de vista sobre as coisas também é temerário porque existe uma tendência natural do ser humano de confrontar de dizer por que é tão proibido porque tem aquela história do proibido é mais gostoso e aquilo ali vai crescendo e vai despertando mais então talvez apresentar a verdade nos seus pontos de vista dizer que ainda não se tem um entendimento completo sobre aquele assunto que as pessoas ainda estão descobrindo ainda estão conversando talvez seja o caminho e aí a gente vê esse mundo conectado esse mundo que está passando por muitas transformações e que às vezes deixa a gente ter cabelo em pé essas transformações e a gente que é espírita mesmo sabendo que tudo isso faz parte da transição planetária que a gente está meio que sacudindo os tapetes jogando a poeira para cima para poder colocar cada coisa no seu lugar mas a gente continua com essa responsabilidade de educar os filhos e prepará-los para esse mundo novo para passar por essa transição e estar prontos para esse mundo novo como fazer isso? eu acho que o ponto chave é que a gente deve estar aberto a receber as mudanças mesmo aquelas que muitas vezes mexem demais com o nosso emocional com as nossas estruturas mas receber essas mudanças como como o caminho da evolução entregar-se a Jesus primeiramente seguir os seus preceitos morais observando o que o que a vida a sociedade nos oferece hoje como a sociedade está vivendo esses valores se desvestir dos preconceitos muitos preconceitos observando o novo mas observando dentro desse novo o não abuso porque existe muito abuso em busca do que é novo na busca de se tirar o preconceito de várias situações isso na questão sexual na questão da orientação sexual isso na questão moral em vários aspectos existe também o abuso daquelas pessoas que querem vamos dizer jogar a poeira mas querem jogar essa poeira não como uma forma de limpeza mas como uma forma de violência como uma forma de chocar então é preciso que a gente esteja procurando trazer o nosso espírito para o equilíbrio de receber essas informações mas procurar sempre aquela frase o que Jesus faria se estivesse em meu lugar eu acho que a gente se pauta nesse caminho de respeito ao próximo mas também de respeito a si mesmo que é importante que a gente também se respeite e não aceite tudo vamos dizer que as pessoas nos manipulem mas que a gente tenha um consenso de entender se aquilo está dentro da moral cristã não a moral que foi pregada como sendo cristã cheia de preconceitos cheia de não mas da verdadeira moral cristã do amor ao próximo do respeito da aceitação da vivência do evangelho verdadeiro eu acho que esse é o caminho que a gente deve se guiar e que devemos guiar as nossas crianças mostrando que todas as pessoas são iguais todas as pessoas merecem respeito ninguém deve ser desprezado ninguém por condição social por questão de sexualidade por nenhum motivo deve ser desprezado mas que a gente deve ter cuidado porque como a gente diz a gente vive em meio de lobos Jesus disse aos seus discípulos hoje são as ovelhas em meio aos lobos e a gente está vivendo um processo de transformação social em que muitas vezes a gente caminha em meio a lobos e é importante a gente guardar a inocência do cordeiro mas a esperteza de fugir do lobo também com certeza desde o mundo em mundo a gente tem pai e mãe como a nossa referência maior os nossos heróis mas pai e mãe também são seres humanos falíveis né e aí fica às vezes aquela dúvida né quando o pai falha quando a mãe falha se eu não sou um bom pai não sou uma boa mãe né meu filho me percebeu num erro numa fragilidade a gente tem que realmente passar pros nossos filhos essa imagem de infalíveis de estarmos sempre certos o tempo todo sempre no controle de todas as coisas eu acredito que a gente tem que passar a imagem de que nós somos responsáveis por eles por missão por autoridade o pai e a mãe nunca podem perder a autoridade mas não no sentido de que somos infalíveis quando nos percebermos em erro quando a gente errar com o filho e a gente erra quantas vezes não erra eu posso dizer isso agora que já tenho filhos adultos quantas vezes a gente quer acertar a gente erra querendo acertar a gente erra por amor muitas vezes mas quando se pega errando de dizer uma palavra que não deveria ter sido dita naquela hora de tomar uma atitude que lá na frente a gente vai ver que foi equivocada a gente ter a humildade de pedir perdão porque também somos somos falíveis também estamos aprendendo somos crianças espirituais ainda então não nos colocar naquela posição de pedestal de que somos infalíveis e que os nossos filhos são os nossos vassalos não são os nossos companheiros claro que a gente tem que colocar essa questão da posição porque a gente não pode dizer que mãe e filha pai e filho mãe e filho são amigos no sentido de serem iguais de se colocarem no mesmo nível de igualdade tem que haver a hierarquia essa hierarquia é importante como ponto de orientação para as crianças e para os jovens também mas que exista a confiança entre pai e filho e que o pai o filho entenda que o pai muitas vezes se equivoca e tenha a liberdade de quando perceber esse equívoco chegar para o pai e dizer olha pai eu acho que você errou por essa e por essa e por essa questão e o pai tem a humildade de aceitar isso e redirecionar esse relacionamento olha antes da gente acabar eu queria que você nos desse uma dica será que isso é possível de como nós que fomos crianças um dia fomos esse ser ingênuo que acreditava no mundo bom onde todas as pessoas são boas que a gente ainda não estava carregado desses preconceitos desses conceitos que a sociedade nos colocou como a gente pode voltar a nutrir essa inocência essa confiança na vida essa fé no outro para que a gente possa também ter uma melhor relação com a vida e com o outro eu acho eu acho que essa criança ela nunca se perdeu dentro da gente a gente às vezes põe essa criança de castigo dentro de nós e impõe aquele adulto duro mas eu acho que a gente deve se permitir a voltar a tentar olhar o mundo com os olhos mais brandos a tentar acreditar novamente na bondade na pureza na honestidade e isso deve começar com a gente a gente passar a ter essas atitudes porque não adianta eu buscar no outro aquilo que eu devo buscar dentro de mim mesmo eu acredito que a ligação com o espiritual nos ajuda nesse ponto a gente dar uma parada nessa questão de olhar somente a vida material para buscar dentro de nós essa flor essa delicadeza que é o ser criança que é a ingenuidade a humildade então voltar a ser criança no sentido que Jesus nos fala é resgatar essa humildade que a gente traz dentro de si de nos perceber que ainda estamos em caminho ainda somos aprendizes ainda temos muito o que burilar no nosso espírito na nossa alma e dentro dessa humildade a gente vai parar e perceber a beleza que é a natureza a beleza dos animais eu acho que a gente tem que parar um pouco dessa agitação tão tão violenta que é a vida que nos leva a busca do trabalho do dia a dia da busca do pão da busca da proteção parar um pouco respirar e ver que a gente ainda é criança no sentido espiritual e que precisa muito desse pai maior desse pai misericordioso justo e bom que nos leva a esse verdadeiro jardim florido que é a nossa plenitude espiritual com certeza então a gente alimentar mais essa criança que ainda está aqui dentro e aí a gente se aproxima da indicação do mestre jesus que a gente tente se assemelhar às crianças que a gente possa fazer esse esforço diário não só no cuidado das crianças que estão sob nossa responsabilidade mas na criança que somos nós mesmos olha muito obrigado por mais essa participação e conosco obrigado a vocês que nos acompanharam e a gente se encontra para mais um ponto a ponto sábado que vem 16 horas horário local um grande abraço a vocês e até lá que vem e aí a gente se encontra